A escolha é de Deus. Graças e paz, irmãos, amigos e guerreiros em Cristo, sejam todos vocês bem-vindos ao canal. Continuaremos em mais um estudo temático, na qual a sensação em ser escolhido é tremendo se nós analisarmos, não é verdade? Quando estamos, por exemplo, em uma proposta de emprego e diante de tantas pessoas ali somos escolhidos, isso é uma tremenda alegria. Ou coisa simples, quando estamos em fila de banco, supermercados, farmácia e chega a nossa vez, é uma sensação de finalmente, agora eu vou resolver isso aí. É uma alegria, correto? Quando estamos com Deus, isso significa primeiro que Ele nos escolheu. E isso já nos alega por toda a nossa vida. Ser escolhido por Deus é saber que seremos uma bênção aos que estão ao nosso redor. Pense agora em outro escolhido, como foi Abraão. Deus o escolheu para gerar uma nação, a qual posteriormente viria Jesus Cristo, como o cumprimento de que todas as nações seriam abençoadas. Conforme Gênesis, no capítulo 12, hoje seu nome é conhecido como o pai da fé entre nós, os cristãos também. Pense em outro escolhido por Deus, como foi Moisés e Arão, e foram a bênção a toda a nação e são até hoje. Ao ler o Salmo no capítulo 105, no versículo 26, diz Então enviou seu servo Moisés e Arão, a quem tinha escolhido. Sua vida de lutas, choro, foi compensado pelas maravilhas que ele viu e presenciou. Ele viu o próprio Deus de costas, que ao descer a montanha, todos viram seu rosto iluminado. Agora tentem pensar que o próprio Deus, através de seu filho Jesus, vem à terra, se esvazia do seu poder, para caber em forma humana. Contudo, o povo escolhido, em grande parte, escolheu apenas as obras, ao invés da graça em Jesus Cristo. Conforme Romanos, no capítulo 9, versículo 32, e recusou o presente da justiça de Deus. O povo escolhido desde Abraão e rejeitou Jesus Cristo como Deus e como Messias, como pode. Deus, através de Elias, também escolhe um remanescente de sete mil crentes fiéis nos dias ímpios do rei Acabe. O que precisamos entender, irmãos, é que Abraão tem três tipos de descendentes. O primeiro são os descendentes físicos, de nascimento, que são biologicamente relacionados com ele, através de Isaac, para frente. Abraão também tem descendentes físicos e espirituais, que são aqueles conectados a ele, tanto físico, por nascimento, quanto sobrenaturalmente, através da fé em Jesus Cristo. Paulo chama isso em Romanos, dos nossos dias, de judeus cristãos. E terceiro, Abraão tem descendentes espirituais, por meio do novo nascimento, que são sobrenaturalmente relacionados a ele, pela fé no seu filho, Jesus Cristo. Paulo se refere a esse como os eleitos, os escolhidos por Deus, nós, a sua igreja, que somos descendentes espirituais de Abraão. Amém, irmãos? Deus sempre escolhe seus remanescentes. Independente se terá fiéis a ele, é uma terra cheia de pecado. Ele busca fidelidade. Se não houver, ele escolhe esses remanescentes. Temos vários outros escolhidos, como Noé e sua família nos dias do dilúvio, José e sua família, Esdras e Neemias. E hoje, irmãos e irmãs, Jesus diz a mesma coisa ao falar das ovelhas, suas ovelhas, nós, os crentes, em Mateus 25. Romanos, no capítulo 11, o versículo 5 diz, assim, hoje também há um remanescente escolhido pela graça. Também Paulo diz a igreja de Roma, lá em Romanos, no capítulo 8, versículo 33, diz, Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica. Aleluia, irmão! Você foi escolhido pela graça de Deus. Deus escolheu eu e você para estarmos como igreja em sua graça. Você é importante para Ele. Ele nos enviou a Jesus, que nos salvou como sua igreja. Você e eu somos escolhidos dEle. Por isso, sinta-se abençoado e abençoada no dia de hoje e sempre. Sinta esse conforto em saber que Deus te escolheu a ser seu servo. Aproveite a sua vida toda em oração para agradecer a Deus, a Ele, por essa bênção em ser escolhido por Ele. Amém, irmãos? E termino com as palavras de Paulo, em 1ª Tessalona, em 6ª, no capítulo 1, versículo 4, que diz, Sabemos, irmãos, amados de Deus, que Ele os escolheu. Aleluia! Amém, irmãos? Deus, seja grato a Deus, seja feliz hoje, dê um dia de paz, porque você é escolhido de Deus. Amém. Vamos orar. Deus, Pai, Santo e Eterno, muito obrigado, Deus, por nos escolher. Enviar teu Filho Jesus para nos receber e nos salvar. E hoje conseguimos chegar à tua presença. Pai, eu oro por cada irmão e cada irmã agora que eles sintam essa alegria que eu sinto. E saber que o Senhor nos escolheu para estar na sua presença. E se alguém está achando que não consegue mais a salvação, e se alguém acha que não há jeito mais para a sua vida, Deus se enviou para escolher alguém. E se é você, basta agora você lutar para ser fiel a Deus a partir de hoje, independente do que você fez no passado, Deus te ama, Ele te escolheu e quer você na presença dEle, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Que Deus abençoe. Tenham todos um excelente dia. E até amanhã, se Deus nos pedir.